Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Emily Porto, sou Powerpeercing e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de precificação do nosso serviço como Powerpeercing. Eu tô um pouquinho rouca, então não reparem a minha voz, peguei umas friagens, está tudo certo, já tô melhorando. Então vamos começar falando de que, primeiro de tudo, pra você precificar o seu produto é necessário fazer o que? Uma pesquisa de mercado, saber quanto que as pessoas estão cobrando pelo mesmo serviço que você faz. Geralmente, uma média, pelo menos aqui no meu bairro, e eu sei que geral, uma perfuração tá saindo aí no mínimo R$50,00, R$55,00 com o aço cirúrgico, né? Jóia básica. Tem pessoas que cobram aí até R$80,00 por uma perfuração. Mas eu, Emily, tá? Isso é o meu quesito. Eu cobro no meu estúdio R$35,00 pela perfuração. Já cobrei valores mais baratos, mas você tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Tem duas formas de se trabalhar aí no mercado. Você cobrar um valor mais alto pela perfuração, sabendo que se você cobra um valor mais alto, pode ser mais difícil de aparecer cliente, mas quando aparecer você vai ter uma boa lucratividade. E se você seguir por uma linha de raciocínio de cobrar um valor mais barato, você vai ganhar na quantidade de pessoas. Então, se eu cobro R$80,00, em um dia eu posso fazer uma perfuração que eu vou ganhar aí tirando o meu custo, um valor X. E se eu cobro R$35,00, eu vou precisar fazer duas perfurações nesse mesmo dia pra alcançar o valor de R$70,00 que tá mais próximo aí aos R$80,00. Então, você tem que escolher, isso vai depender do bairro que você mora, da região que você trabalha, dependendo da classe social, da situação financeira das pessoas. Se você mora em um bairro mais nobre, você pode cobrar um valor mais alto. Se você mora em um bairro mais humilde, você cobra um valor mais barato. Porque pessoas humildes não vão ter condições, né, muitas vezes pra fazer uma perfuração de R$80,00. Então, eu, Emily, moro em um bairro mais simples, não é nada nobre. Eu prefiro ganhar na quantidade, continuar tendo rotatividade no meu estúdio, do que ficar mais parada e ter um cliente de vez em quando, tipo, poucas vezes. Até porque o foco do meu estúdio é o piercing. E, assim, pra quem já trabalha há mais tempo, sabe que piercing tem um retorno financeiro rápido. Porque uma pessoa, ela não coloca só um piercing, ela coloca mais de um. Ela vem com um amigo que anima a fazer também. Isso acontece muito. Então, assim, eu gosto de coisas boas e baratas. Não é ter um barato que é ruim. Eu quero que as pessoas associem o meu trabalho a algo barato e de qualidade. Agora, quando a gente tá no início de tudo, né, tá começando, não tem experiência, às vezes o seu trabalho não tem uma boa qualidade, justamente pela falta de experiência, aí você vai cobrar barato mesmo por isso. Eu lembro que quando eu comecei, eu cobrava R$25,00, uma perfuração, e a cada uma que aumentava, tipo, a pessoa que é duas, aí aumentava R$10,00, ficando duas por R$35,00. Muito barato, né? Mas isso foi utilizado como forma de eu adquirir conhecimento, adquirir experiência, furar bastante, que o pessoal animava pelo preço. Já fui bem longe, né, porque no início eu fazia delivery, eu ia na casa das pessoas, ia longe pra ganhar esse valor baixo. Mas eu não me arrependo porque me trouxe experiência. Então, assim, no início, às vezes você vai pagar pra trabalhar mesmo, vai dar piercing de graça, vai treinar em alguém, um piercing que você ache difícil e tem medo de fazer em uma pessoa, cliente, desconhecido, aí você pede seu amigo pra treinar nele de graça, porque se der errado, né, pelo menos foi de graça. Então, essas coisas acontecem, são normais. Mas, a princípio, a gente cobra um valor baratinho mesmo e cobrar barato te dá até uma segurança interna de poder errar mesmo. Então, faça uma pesquisa de mercado, chama do WhatsApp do seu amigo aí, vários estúdios, pergunta pro Google. Estúdio de tatuagem no meu bairro. Aí ele vai dar uma lista de estúdios. Liga em cada um, fala, ó, quero furar minha sobrancelha, quanto que é? Aí liga no outro, chama no WhatsApp. É assim que a vida funciona, não é mesmo? Você pega e faz uma média. Se você quer trabalhar acima dessas pessoas, eu não aconselho a princípio, mas é legal você jogar um valorzinho abaixo do que eles cobram. Se eles cobram 50, cobra 45, cobra 40. Enfim, aí vai ficar seu critério baseado no próximo tópico que a gente vai falar. Outra coisa que faz muita diferença no seu custo pra poder trabalhar é os fornecedores que você compra. Tente achar lojas que os materiais são baratos, tanto os joias quanto os descartáveis, que os descartáveis são caros em alguns lugares. Então, procure os mais em conta, porque o seu custo vai diminuir bastante. Eu já indiquei pra vocês lojas cirúrgicas, que são o quê? Lojas que estão próximas a hospitais. Lojas que vendem materiais em massa pra hospitais. Todo hospital tem uma loja cirúrgica ao redor. É só você pesquisar. Você também pode colocar aí no Google. Lojas cirúrgicas do meu bairro, que geralmente elas têm um custo mais baixo do que farmácias comuns, do que às vezes um site. Porque nos sites tem frete, né? Mas se não tiver uma loja, recorra aos sites. Tem aí o muito famoso, né? Utilidades clínicas, muita gente compra. Enfim, há de fornecedores acessíveis e baratos. Então, vamos ao custo aí pra você conseguir fazer uma perfuração. O que você precisa? Vai precisar de uma caixa de luva comum, luva de caixinha, né? Eu encontro essa caixa de luva por 40 reais. Vem com 100 unidades, né? Que são 50 pares. E cada par, se você dividir o valor, sai por 1 real. Essa luva a gente usa pra montar a bancada, pra realizar a limpeza do local a ser perfurado. Vamos precisar também de um par de luva estéreo. Esse par custa, em média, 2,50 a 3 reais cada par. Eu vou colocar uma média aí de 2,70, que é o valor que eu compro. Então, 1 real do par de luva de caixinha, mais 2,70 da luva estéreo. Você vai precisar de soro fisiológico, aquela ampolinha individual que eu já mostrei em um vídeo que eu fiz com as coisas que você precisa. Ela custa, em média, 1 real cada ampolinha. Então, mais 1 real. O cateter, você acha aí entre 1,30 a 2 reais cada unidade. Eu compro a 1,30 cada unidade. Então, vou colocar esse valor aí, mais 1,30. A gase nessas lojas cirúrgicas, né, em sites, você acha um pacote com 500 unidades que custa, em média, 23 reais. Então, se você diluir aí, você usa duas gases, uma gase pra limpeza, vai custar centavos, tipo, 10 centavos, porque 500 gases é muita coisa, né, por 23 reais. Mas, se você não quiser comprar esse pacotão, apesar de que eu acho que vale a pena, você pode comprar aqueles pacotes menores que vende em farmácia mesmo. Se eu não me engano, ele custa 2,50, mais ou menos, e vem com 10 unidades de gase. E temos a nossa joia, né, que custa aí, em média, 1 real, 1,10. Então, mais 1 real. Fora essas coisas que tem um valor unitário, né, tem outras que você compra um vidro e você vai usando, que dura muito, então não tem como contabilizar certinho. Que seria o caso da clorexidina, que a gente usa pra limpar a pele. Seria o caso da violeta genciana, que a gente compra o vidrinho, mas a gente usa um pouquinho de cada vez. O caso do palito de dente, pra marcação, que a gente compra a caixinha, então vem com várias unidades, fotonete. Todas essas coisas eu dei um valor único, tipo, coloquei 4 reais pra esses outros gastos que não tem um valor unitário. E no total do custo, baseado nisso que eu falei, dá em média 12 reais por perfuração que a gente gasta. Já com a joia, né, em aço cirúrgico. A partir daí, você vai pensar, você vai querer lucrar a quantidade que você quiser. Se você trabalha em casa, igual eu trabalhava antes, eu não tinha custo com aluguel, então eu cobrava 25 reais, 30 reais na perfuração. Se eu cobrar 30, eu tô lucrando quanto? 17 reais? Tem que confirmar. Mais 17 por perfuração. Se você tá no início, é um bom valor. Se você quer lucrar muito, não é um bom valor. Então, se você jogar 50 reais, você vai tá lucrando quanto? Você vai tá lucrando em 38 reais por perfuração. Então, é assim que se precifica. Coisas que eu não falei aqui, que são EPIs também de segurança, mas não são obrigatórios de se usar. É importante? É importante. Que são, no caso, a toca de cabelo, o avental, a máscara descartável. Ela já é mais obrigatório, né, já faz mais sentido, principalmente com pandemia e tudo mais. Mas, no caso, esses três EPIs que eu falei, vou incluir a máscara também, mas ela se inclui mais ou menos, que ela é mais necessária do que o avental e a toca. Mas, eu te aconselho a comprar essas coisas por causa do seu visual, da imagem de segurança que você passa. Você prefere ser perfurado por alguém que tá vestido assim, como eu tô agora, ou assim como eu tô agora. Dessa forma que passa bem mais segurança, né? Brilha os olhos da pessoa. Ela fala, ah, a pessoa tá levando a sério mesmo. E isso aqui, gente, que eu tô usando, por mais que se chame descartável, na minha opinião, a toca e o avental não precisam ser descartados com uma utilização. Até porque faz mal ao meio ambiente. E não é tatuagem, porque a tatuagem, ela espirra, né, tem tinta, tem sangue, ela faz força. Então, assim, é mais chance de espirrar alguma coisa do que um pixie. Então, eu te aconselho a ficar assim pra ganhar o seu cliente. Então, essa toca aqui, ó, eu comprei o pacote, mas eu uso a mesma bastante tempo. Até eu ver que não dá mais pra usar. O avental é a mesma coisa. E agora, outra questão. Joias diferentes, como eu faço no meu estúdio. A gente compra a joia de aço cirúrgico simples a R$1,00, R$1,10. Então, a minha perfuração sempre é inclusa o valor da joia já, porque a minha joia eu sei qual o material que eu comprei, qual o fornecedor. No meu caso, já esterilizei, que leva um tempo. Então, eu não aceito joias do cliente. Inclusive, muita gente pergunta. Então, na minha perfuração é R$35,00, já incluso a joia simples de aço cirúrgico. Agora, eu tenho outras opções aqui também. Tem a cravejada, tem a mais bonita, que ela custa mais pra mim. Então, eu precifico a minha joia. Geralmente, eu dobro o valor. Se eu compro por R$10,00, eu vendo por R$20,00. Se eu compro por R$15,00, eu vendo por R$30,00. Então, dessa forma, se a pessoa quiser uma joia que eu tô vendendo a R$15,00, a perfuração vai ficar R$35,00, que já é o meu custo, já com a joia simples, mais o valor da joia que ela quer. Com uma joia de R$15,00, vai ficar R$50,00 a perfuração. Então, é dessa forma que eu trabalho. Então, baseado nisso, seu custo é R$12,00, você vai jogar aí pra quanto você quiser, levando em consideração os pontos que eu falei. Quantas pessoas cobram ao seu redor, quanto você quer lucrar, se você paga aluguel ou não. Tudo isso tem que ser levado em conta. Outra coisa que é interessante, você ter um capital de giro. Muita gente comenta também como que faz na hora que os materiais vão acabando, né? Porque tem coisa que acaba antes da outra. Alguns tipos de cateter que acabam primeiro, uma joia que acaba primeiro. Então, é bom você ter um capital de giro pra comprar mais daquilo que você vê que sai, mas pra você poder comprar fora de época de fazer estoque. Porque depois que você faz o seu primeiro estoque pra começar a trabalhar, algumas coisas, como eu falei, vão acabar antes das outras. Então, tem que ter esse controle, tem que ficar de olho pra ver o que que tá acabando. É bom ter um fornecedor mais prático, mais rápido, que no meu caso é o Java Piercings, que eu já indiquei pra vocês. Pra mim aqui, que moro em Minas, ele é de São Paulo. O frete dele chega pra mim em um dia. Assim, se eu preciso hoje e eu já pedi pra ele de manhã, amanhã à tarde provavelmente já vai estar chegando, no mais tardar, no outro dia de manhã. Então, assim, isso é uma praticidade muito grande. Eu indico ele pra vocês, vocês já sabem, na primeira compra vocês ganham 10% de desconto, falando que vieram através de mim. Mas, de qualquer forma, às vezes, por exemplo, acabou um cateter e eu quero comprar aqui perto de mim. Então, eu descobri a loja cirúrgica daqui. Mas eu tenho capital de giro pra ir lá e comprar o que eu preciso, mesmo que sejam pequenas unidades, até chegar a quantidade maior que eu pedi pro meu fornecedor. Então, é assim, gente. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Esse vídeo foi pedido. Comenta o que vocês acharam, deixa o like, que me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí